Hoje o pedido é para a Lucilene de Oliveira. É um pedido especial para que ela possa transportar, possa sair, passear, levar a sua filha onde eles necessitarem. É um pedido muito especial para que eles possam conseguir consertar um veículo. Mas ela que vai contar o porquê, o que eles tinham, o que eles investiram, para que realmente chegassem nesse veículo e o porquê que eles estão pedindo agora essa ajuda para você que está em casa acompanhando a sua programação. Bom, é um pedido para que você possa ter um pouco mais de comodidade para transportar a sua filha. É, para transportar a minha filha para a escola, no hospital, para a escola que eu passo ela. Sempre vou de pé, esse dia eu fui de pé com ela, estava estragada, não tinha como movimentar. E eu preciso muito dele, nós trocamos a moto, a moto não tinha, para o carro nosso. Aí, quando estava em Nova Estrela, o carro estragou. Aí, nós levamos para o meu campo ao olhar, quando chegou lá, ficou R$ 2.000 para arrumar. E nós não temos esse dinheiro para consertar. Porque eu já estou indo para Porto Velho dia 31 com ela, para aceitar a médica dela. E eu já tenho um dinheirinho para levar para ela, pagar a casa de apoio, essas coisas. E se eles puderem ajudar nós, nós agradecemos de coração. Silênia, esse carro, na verdade, não é por questão de vocês quererem esbanjar, é por uma questão de necessidade. Não é algo que vocês querem ter para a conforto de vocês, mas sim da filha de vocês. É a conforto da minha filha, para não ir nem passear nem nada, para levar para um médico mesmo. Para não ir como viver ela, que ela é muito pesada. Eu mexo com ela mais, o pai já tem impunidade de saúde também. Ela também tem, eu tenho depressão. E assim, nossa vida não é fácil. Só Deus que, com força nos corações, dá força na vez dessa luta. E hoje ela tem quantos anos hoje? Hoje ela tem 11 anos. 11 anos. Idade. E para onde vai, é sempre você que leva ou então o seu esposo? É, sempre eu que levo, aí quando ele está de parada, levo com o lado de carro. Quando o carro estava arrumado, agora não tem como, eu estou levando a cadeira de rodas, empurrando. Então hoje, na verdade, você está sem moto e sem carro? Estou sem moto e sem carro agora. Dependendo de ajuda das pessoas? Dependendo de ajuda das pessoas. Agora, Lucilene, quem quiser porventura ajudar vocês, conhecer um pouco pessoalmente da história de vocês, qual que é o nome de telefone e o endereço de vocês? A pessoa quer ajudar, mas quer ir lá conversar com você, com o seu esposo? É, o nome da minha rua é Avenida Campo Grande, 5550. O telefone é 984-171616. Então quem quiser ajudar, pode procurar vocês, né, nesse endereço, nesse telefone. E qualquer ajuda, qualquer valor é bem-vindo. Qualquer valor, você já será bem-vindo. O nome dela, fala para os nomes dela, é certinho? Prancelha Vitória Moura Rios. Então, para você que está em casa acompanhando a gente, a ajuda, na verdade, que a Lucilene está pedindo, não é especificamente para ela, mas em especial para a filha dela, né, que precisa, né, que realmente se locomover para um canto e para o outro. E para que ela tenha um pouco mais de conforto, o que eles estão pedindo de vocês em casa é uma contribuição, para que eles possam consertar o veículo deles. Eles tinham uma moto, como ela citou, e aí pensando na locomoção da filha de um canto para o outro, eles resolveram investir num carro. E agora o carro deu problema, eles não conseguem consertar esse carro. Então a gente deixa esse pedido da Lucilene para que você em casa possa contribuir também.